Talibã na base Vem calma, calma e bebê Calma e bebê Vai ter pra suas amigas e também pra você Vem calma, calma e bebê Calma e bebê Vai ter pra suas amigas e também pra você Vem calma, calma e bebê Vai quebrar suas amigas e também pra você Talibã na base Calma, calma aí, bebê Calma aí, bebê Vai quebrar suas amigas e também pra você Vai quebrar suas amigas e também pra você Calma, calma aí, bebê Calma aí, bebê Vai quebrar suas amigas e também pra você Vai quebrar suas amigas e também pra você Marlene no pitch, o moleque é bom e aprende rápido Cada fraude sol tá deixando os meninos ricos É show toda semana É show toda semana Tá livando a base Quem calma, calma aí, bebê Calma aí, bebê Vai ter pra suas amigas e também pra você Vai ter pra suas amigas e também pra você Tchau